Pedal sem compromisso! E aí pessoal? E aí? Estão pedalando? Bem, hoje eu estou, vou mostrar para vocês aqui onde eu estou, na fundiária, olha lá, olha só, era para eu ter entrado ali, acabei errando, não errando, propositalmente, vou mostrar para vocês aí na encruzilhada o que aconteceu, mas aqui, acaba aqui, é fim de linho lá, estrada morre ali, não tem nada para lá, só serrado, uma vegetação, baixa vegetação, areia, e acaba aqui, o que eu estou fazendo aqui? Qual é a pauta do vídeo de hoje? A pauta do vídeo de hoje é esse prazer gigante que eu tenho, não sei se você tem aí, por esses fundão de meu Deus, com essa solidão aí do pedal, a bike, água, bananinha, bomba e os requisitos de autonomia, entre aspas, criador e você próprio, e aí, esse fascínio, por esse tipo de lugar aqui, agora são 3 e 25, e dá dois dedos de prosa por isso, também pessoal, decidi ir por aqui mesmo, acho que foi por aqui, acabei esquecendo, mas a ideia é ir na fundiária, mais isolado mesmo, depois a gente volta, sem problema, bem enrolado esse trecho, tem um cascalinho um pouco perigoso, tem que tomar cuidado, o pneuzinho fast track faz diferença, tá? Bem estável, não dá nem susto, aqui é meu fim de linha, acabei, acho que me equivocando, agora subir esse morro, tem que ter lá em cima, é, é moçada, fim de linha, acho que o primeiro ponto que atrai, pra isso, é esse silêncio, esse escutar, né, a natureza, esse, essa plenitude aí, é, é, dá uma anulada um pouco naquela turbulência da vida da gente, né, então, esse, esse ouvir, né, a natureza, putz, eu acho da hora, acho da hora, acho que é o primeiro passo, é, mas tem um segundo ponto também que é, eu acho crucial, agrovisão aí, eu acho legal, queria comentar com vocês, mas eu vou comentar lá, na outra fundiária, que eu quero levar vocês, vem comigo, e desse dia maroto, gente, bem ingremezinha, a hora de voltar, fazer o certo, bem íngreme, depois eu vou dar uma olhada na, na elevação, não, inclinação, né, mas vai de boa, e aí pessoal, agora eu vou entrar na fundiária mesmo, dá pra ver até pela terra aqui, vou posicionar mais pra trás, que tem muita pedra solta aqui, muita pedra solta, olha lá, aqui sim, ai ai, bora, é moçada, top, essa região aqui pessoal, as subidas estão bem ingremizas, inacreditável, bem pessoal, isso aqui é uma legítima fundiária, está estradão aqui, saiu da linha, entrou aqui, pouco trafegável aqui, é passa gente, óbvio, né, tem mais aqui, é isso aqui, ó, simplesmente esse silêncio absoluto, tem esse murro pra enfrentar, olha só, é isso aqui, ó, e aí eu queria falar um segundo ponto da fundiária que é importante, essa solidão que a fundiária traz, além da solidão que é um espaço que a gente precisa, né, pra botar as ideias no lugar, é esse contato com a natureza, né, profunda da gente, o nosso ser instintivo, que eu sempre falo, né, aqui no canal, eu defendo essa ideia de, da conexão com o natural, a gente vai perdendo essa conexão, com a natureza, né, a conexão com o natural, já falei em outros vídeos, e volto a repetir, ela faz um bem danado pra mim, às vezes eu saio pra pedalar, saio preocupado, saio, não saio muito legal, né, e aí eu vou pedalando, vou pedalando, e vou adentrando, a natureza, e vou me conectando de novo, né, e chega um ponto que eu já tô, bem melhor, bem mais leve, e é isso aqui, essa conexão, essa conexão com o natural, né, com a nossa mãe, beleza? Bora, bora que eu tenho que andar, quero mostrar uma coisa pra vocês lá na frente, ainda, bora. Bem pessoal, essa aqui é a fundiária que eu queria trazer vocês, dá uma olhada aqui, nesse túnel aqui, fantástico, né, essa descida aqui, aí tem uma subida logo ali na frente, e bem ali, é a entrada da pata da onça, olha que lugar, sensacional, eita, isso aqui dá uma paz pra gente, meu Deus, zera, zero placar, isso aqui dissolve as pedras dos problemas, eu fico aqui, desligo a câmera, e fico aproveitando isso aqui, esse momento ímpar, tão vendo, né, então eu vou cruzar isso aqui, como eu falei pra vocês, aqui é uma fundiária, o pessoal usou isso aqui pra tirar cascalho, aqui, uma fundiária bem fundiária mesmo, passa pouquíssimo, acho que, carro mesmo aqui, se eu vou filmar a descida aqui, isso aqui não passa, dificilmente passa carro aqui, pode passar moto, bicicleta, então aqui realmente é, acaba sendo bem tocável aqui, bem legal, mas eu vou filmar descendo, pra pegar os detalhes melhores, eu acho que, isso é uma das coisas que eu gosto de sair pra pedalar, buscar isso aqui, esses espaços, esses espaços, meio insólitos, e isolamento, então por isso que a pauta do vídeo de hoje é isso, buscando o isolamento do pedal, e esse isolamento maravilhoso, pegando o sol aqui, pra ficar mais claro pra vocês, e, bem, mostrei pra vocês aí, três pontos desse meu pedal, ali é a pata da onça, eu já mostrei pra vocês, já tem vídeo aqui no canal, mas esse trecho aqui, eu não tinha filmado direitinho, já passei aqui uma vez só, e passei em grupo, e hoje eu decidi passar aqui sozinho, pra rememorar, em grupo foi muito legal, mas sozinho é uma outra experiência, né, sozinho é uma, é uma outra vibe, né, a groove tá ali, veio muito bem, bike arrumada, viu, um acerto de geometria, faz muita diferença, muita, muita mesmo, tá, então, bora, bora descer ali, quero mostrar em detalhe pra vocês ali, aquele, essa, esse trecho aqui de fundiário ali, até a boca da onça, e aí concluo o vídeo com vocês lá na frente, bem pessoal, isso aqui é um bom teste pra, pra groove, uma descida com, bem inclinada com pedra, mas a geometria dela já faz bem diferença aqui, viu, comparado a KHS, que te projeta muito pra frente, ela te, dá um espaço legal, vocês estão vendo então no detalhe ali, eu tinha mostrado em cima, no detalhe aqui como que é, tem bastante pedra, viu pessoal, não para não, bichinha vem que vem, tenta pegar um embalo ali, mas tem muita pedra solta, e clima gostoso, muito bom, olha que gostoso aqui, e trininha, fresquinha, olha só, e tem uma areinha aqui, é, vai comer um pouco do meu embalo, ai, comeu bem o meu embalo, não tem nada não, tá top, viram lá gente, que delícia, delícia de morrinho né, muito top, que trilha top, vou fazer mais essa trilha aqui, cri cri crió, estão escutando, bem, deixa eu montar de novo aqui, essa areia é bem fina, comi um pouco do meu embalo, mas aqui dá para zerar, às vezes é melhor subir, mais pesado pessoal, sem vocês aí, muito cascalho solto, subir mais pesado, às vezes, acaba sendo até melhor, é mais clipado né, uma pedra aqui, é, bora, tracionou, olha aí ó, trilha top, bora, bora, mais a descida aqui, fantástica hein, barulho na mata, olha aqui, erosão, que delícia aqui, ele é natural né gente, naturalíssimo, quando eu estou bem cansado, eu acabo preferindo subir mais pesado, incrível né, mais leve, você gira muito, e afeta o cardio, pesado, fica para o músculo, bem pessoal, bem pessoal, eu quero encerrar o vídeo aqui, agradecendo aí vocês que assistiram até o fim, muito obrigado de coração, essa é a essência do nosso canal, pedais transformadores, que mudam a gente, são poucos, mas são realmente relevantes, e é isso, todo conteúdo curte, vou parar ali para tomar uma água, para depois de muita subidinha ali, muita, muita subidinha de inclinação boa, dá aquela cansada né, bem despreparado, optei por um pedal um pouco acima do meu, do meu potencial físico, mas, como o bem mais precioso que eu tenho é tempo, hoje, então eu encaro de boa, galera, muito obrigado, se gostou do conteúdo curte, se quiser comentar, comenta, eu vou respondendo devagarinho, mas eu respondo todo mundo, e pedal sem compromisso, se inscreva, bora, bora, trabalhar, chegar para trabalhar,